Então, antes da gente tocar, a última coisa a ser passada, para a gente combinar, é o seguinte. A mão esquerda, esses quatro dedos, a gente vai colocar números para representá-los. Então, número 1, dedo 1, dedo 2, dedo 3 e dedo 4. Certo? Então, a princípio, a mão esquerda, a mão que vai no braço do violão, dedo 1, 2, 3 e 4. Na mão direita, fica sendo o nome do dedo mesmo, indicador, médio, anular. A gente só usa esses três. E o polegar? Mas, para agora, a gente não vai fazer nenhum exercício utilizando esses dedos da mão direita. Vamos fazer como exercício rítmico? Pode ser com o polegar só, ou usando os três dedos. Vocês vão ver a seguir agora.